Estamos de volta às sete horas e trinta e sete minutos. O Boston City Futebol Clube oficializou o empréstimo do lateral direito Juan Lopes ao time de Goiás. O atleta de um metro e oitenta e sete centímetros de altura tem característica de força defensiva e chegada ao ataque. Juan chegou ao Boston City em dois mil e vinte e dois e acumula passagens pelo atlético paranaense e o internacional do Rio Grande do Sul. Ambas as passagens por empréstimo. Juan Lopes chamou a atenção de várias equipes quando atuou na Copa São Paulo de futebol júnior deste ano com a camisa do Grêmio São Carlense de São Paulo, parceiro do Boston City Futebol Clube de Maniu Açu.